Apesar dos risos, não era esse resultado que o Andrei esperava. Eu pensei que era mais baixo. Andrei, de 20 anos, é jogado para o alto após os amigos acionarem o airbag de um carro de propósito. A força é tanta que a calça dele rasga quase que de imediato. Rodrigo foi quem gravou e postou o vídeo. O vídeo conta que a ideia surgiu depois de tirar de um veículo o equipamento de segurança que não dava para aproveitar. Então, resolveram fazer a brincadeira. Nós já sabíamos como é que fazia a ligação dele, né? Aí teve a ideia de nós fazermos essa brincadeira. Ele topou participar, né? Foi na hora que nós colocamos no banco e deu esse resultado aí. Estouro forte. O vídeo foi gravado há poucas semanas numa oficina mecânica aqui da Vila Canaã, em Goiânia. Apesar de parecer engraçado, os médicos alertam para o perigo. Afinal, nem todo mundo pode ter a mesma sorte do jovem que aparece na gravação. O airbag é um dispositivo de segurança dos carros que faz uma desinflação rápida de um balão para proteger o passageiro aí no caso de uma colisão. E como ele tem que encher de forma muito rápida, precisa de uma energia muito grande para fazer com que isso aconteça. Então, por causa dessa energia grande, pode levar a problemas sérios, como fraturas, ou seja, um traumatismo que leve a uma lesão óssea importante, ou até lesões de outros sistemas, como pele, por exemplo, em decorrência de alguma queimadura. Os jovens se inspiraram em outros vídeos desse estilo, perigosos e muito comuns na internet. Andrei virou motivo de piadinhas. Nossa, é menino do airbag, airbag estourado, menino, é tanta coisa. Apesar da, vamos dizer, fama, eles contam que não pretendem fazer novos experimentos assim tão cedo. É, acho que não, viu? A peça do airbag já deu, foi só uma brincadeira mesmo do momento mesmo. Apesar da, vamos dizer, fama, não, 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 Obrigado.